Vamos lá pra Campo Grande, vamos dar um pulo em Campo Grande, na nossa querida Rádio CBN, a rádio que toca a notícia na capital do estado, toca a notícia na capital do estado e toca aqui também em Três Lagos, porque nós apresentamos o programa CBN Campo Grande. Vamos falar com ela, ela que é radialista, ela que é jornalista, ela é Karina Nunciato. Ô Karina, me conta como é que tá o tempo, como é que tá o tempo aí em Campo Grande. Bom dia, Fernando, bom dia pra toda Três Lagos. Mais uma vez uma satisfação falar com vocês, viu? Olha só, aqui em Campo Grande o sol tá raiando com vontade, com intensidade, mas a gente tá vivendo aquela sensação que é assim, logo cedinho você tem que sair de casa com o casaquinho. Tem que botar o casaquinho, não dá pra sair assim totalmente desprotegido, não. Se estiver chegando, este horário principalmente, é porque eu tô aqui no ar-condicionado, viu? Mas na rua não tem jeito, você tem que tirar esse casaquinho porque o sol tá raiando com intensidade, e o tempo seco também tá judiando, então precisa se hidratar bastante, viu? Ô Karina, é mais ou menos aquela situação. Você sai de casa cedo com a blusa, na hora do almoço amarra a blusa na cintura, é ou não é? Exatamente. Aí no fim do dia, você pega a blusa de novo, coloca a blusa, porque esfria novamente, e aí, minha cara Karina, a nossa saúde a gente precisa se preocupar, né? Tem que hidratar bastante, tem que evitar ali o choque térmico assim que possível, mas infelizmente muitas doenças aí relacionadas ao trato respiratório, os postos de saúde aqui em Três Lagoas, e também os hospitais todos lotados por conta de doenças respiratórias. Como é que tá aí, Karina, em Campo Grande? Pois é, viu? A gente teve um período até mais agudo do que esse que a gente tá vivendo agora, lá pelos meses de abril e maio, foi bastante forte essa demanda, essa procura, principalmente em crianças por conta do vírus, essencial, não que hoje essa situação não continue, ela não esteja perdurando, né? Mas é um cenário diferente daquilo que a gente viu realmente de grande pressão nos meses de abril e maio, mas é como você destacou, né? Não dá pra vacilar, é importante a gente se hidratar, se proteger, o pessoal que gosta aí de praticar, de dar de física, evitar esses horários mais quentes do dia, pra se expor, e isso é um grupo de idosos e crianças que tem muita sensibilidade, muitas vezes eles nem pedem pra tomar água, a gente tem que ficar oferecendo, tem que tomar cuidado realmente, hidratação também, lavar as vias aéreas com soro fisiológico, também é uma indicação dos especialistas. Karina, e de saúde, a gente pula pra qual pauta aí na Cidade Morena? Eu quero continuar falando sobre saúde, viu? Porque no jornalismo, muitas vezes, a gente tem que trazer a pauta que tá acontecendo, muitas vezes ela tá falando sobre segurança, muitas vezes ela tá falando de assuntos que são pesados. Mas o assunto que eu quero trazer hoje pra você, Fernanda, é sobre esperança, sobre recomeço, porque acabou de acontecer, na manhã de hoje, aqui no Hospital de Câncer Alfredo Abraão, a entrega das cinco primeiras larintes eletrônicas aqui do estado. A entrega, ela aconteceu durante o mês de julho verde, que é um mês que recebe essa cor para conscientizar sobre os rumores de cabeça e pessoas. Durante todo este mês, o hospital irá fazer campanha de concentração, é claro, alertando sobre a importância da detecção e tratamento precoce da doença, a cirurgia da retirada da laringe, é o procedimento, é o último procedimento, né, e também aquele que mais parta na vida do paciente durante o tratamento. Por isso, então, a importância do tratamento precoce para preservar ao máximo aí a qualidade de vida dos pacientes. Ao todo, 20 pacientes estão na fila de espera para receber a laringe eletrônica. A expectativa é de que até o final do ano todos recebam o equipamento. O Hospital Alfredo Abraão, ele é referência aqui do estado, e cerca de 20 pacientes, aliás, cerca de 20% dos pacientes são de cidades do interior. Então, essas pessoas, né, que ficam aí no avardo, nessa expectativa, também passando por tratamento em saúde, você sabe como o câncer, ele tem um impacto não só na vida do paciente, mas de toda a família. E a entrega dessas laringas, ela devolve, né, a qualidade de vida, devolve a esperança e a comunicação para tantas pessoas. Que notícia maravilhosa, hein, Karina? Existem algumas coisas que a gente não se toca o tanto que... Como é importante até a gente perder? Agora, imagine você, do nada, você perder, por exemplo, a sua voz. A maneira com que você se comunique, perdendo automaticamente a laringe, você deixa de falar, fala com muita dificuldade, e essas pessoas agora vão voltar a sorrir, porque graças à saúde e à tecnologia, juntas, de mãos dadas, elas vão voltar a falar, vão voltar a se comunicar. Que bela notícia, que boa notícia, e obrigado por essa notícia, tá bom, Karina? Obrigada, um bom dia para vocês, esperança para todos nós. Obrigado, Karina, esperança. Que bela participação da nossa querida colega Karina, que a Karina anunciou, mas fala bonita essa Karina, né? É...